Aí galera, agora parei... Eita, tá freando de novo Eu quero passar pra essa... Eita, ferro, velho Não acredito que eu fiz isso não, mano Não acredito que eu fiz isso não Caramba, galera, deixa eu olhar aqui Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera E como vocês podem ver, mano, eu já estou aqui na minha nova casa, galera Entendeu? Casa bem confortável aqui Eu consegui dormir muito bem, galera Nessa nova casa aqui, é o primeiro dia que eu durmo nela, entendeu? E hoje, galera, eu vou tá indo fazer negócios, mano Vou tá indo fazer negócios porque Eu tô andando muito na moto do meu tio Como vocês estão sabendo, né, galera? Na TJ6 Deixa eu só desligar o negócio aqui, galera Que eu não gosto de deixar essa parada aqui ligada, não, ó Essa clareira aqui, porque, sei lá, velho Tenho medo, espera aí só um pouquinho, galera Aí, clareira desligada, galera Agora vamos tá indo lá fora, lá Que dá pra gente conversar melhor, né? Então bora Beleza, galera, já estamos aqui já, ó O dia tá amanhecendo agora Deixa eu olhar 8h22 agora da manhã, galera Se liga, mano, meu polo tá aqui, ó Até hoje eu não resolvi esses buracos Que estão na frente do carro aí, né, mano? Então é isso que a gente vai tá indo resolver hoje, galera Já tirei o dia pra eu tá aí mexendo com isso hoje, mano Deixa eu só Sair aqui com atenção Que eu tenho medo aqui, mano Aí, ó Já tem um carro subindo Será que esse maluco vai dar passagem ou não? Nossa, cara Era uma mulher que tá dirigindo Cês viram, né? Beleza, galera Vou só passar ali Na porta da casa do meu tio ali, mano Nossa Tô até enferru... Meio que enferrujado aí com esse polo, ó Deixa eu esquentar o motor desse carro, velho Isso é louco, mano E ainda eu tenho que encher... É... Encher o tanque dele ainda Porque o tanque dele não tá cheio, não Tá vendo, galera? O motor dele tá ruim Eu acho que... Eu tenho certeza que é por causa dos tiros, mano Tenho quase que certeza Aí, o meu tio também não tá aí, não Nem a moto A moto dele também não tá aí A minha XRF continua lá dentro, galera Onde que eu tô indo, galera? Beleza, mano Deixa eu dizer pra vocês Eu tô indo lá na oficina, galera Lá Já tá resolvendo esses problemas aqui do polo, né? No... Na frente dele aí Do capô Da lanterna Tem que ser que tá com marca de tiro, né, galera? E esse possível problema aí no motor Está ruim também, galera Tá atrapalhando pra caramba Eita, moço Que isso, velho Vamos, maluco Esse problema no motor aí, galera Que tá dando problema aí na arrancada do carro, né? Tá dando problema pra sair com o carro Vou lá resolver isso Ó o outro, ó Ó o outro vem cagado Tá vendo, ó Na hora que a gente reduz Pra gente acelerar de novo É bem difícil, mano Porque eu vou vender o polo, galera Eu tô andando muito na moto do meu tio, né? E tô falando com ele que eu tô com medo e tal De ficar andando na minha moto No meu carro Ele falou, mano Então vende o... Vende o polo, então, mano Vende o polo Você vai ficar com o carro guardado aí Com medo de andar nele? Falei, ah tio Não sei o que que eu faço, entendeu? Porque andar nele agora Eu não pretendo mesmo não, galera O alarme ali atrás Tá disparado, hein? Eu não pretendo andar no polo Agora lá pra cidade mesmo não Falei, não Então beleza Se o senhor me arrumar um comprador pro polo Eu vou vender ele, tio E foi isso que ele fez, galera Ele arrumou um comprador pro polo lá no interior Só que ele explicou os problemas Que tá no carro e tudo Aí o cara falou Não, então pede pra ele arrumar pra mim Que eu já vou pegar o carro pronto já Ele falou A cor dele é tal Não, a cor pode manter Não precisa de pintar o carro não Só arruma os problemas Os defeitos que ele tiver lá Que aí ele pode trazer o carro pra mim Que eu vou pagar ele aqui Vou conversar com ele Vou combinar direitinho a forma de pagamento Falei, não Beleza então, tio Aí agora eu tô indo lá na oficina, galera O João Marco já está lá me esperando, entendeu? Que eu vou tá mexendo no polo, mano Só que antes de eu ir lá levar o polo Eu vou ter que passar no forro de gasolina Pro canto que tá aí pela metade, mano O canto que tá aí pela metade Desse jeito não dá não, né? Ó a tartaruga aí, ó Acelera, maluco Acelera Vamos cortar esse cara, mano Parece que até uma mulher Nem vi direito Aí, beleza Desde já, galera Eu já conto com o gostei de vocês aí Pra tá fortalecendo o canal, mano Só deixar aquele like aí Que eu sei que vocês Apoiam pra caramba Eu agradeço bastante, galera De coração mesmo Vamos bater a meta de mil likes Nesse vídeo aí, beleza? Nossa, velho Ó que lentidão, dois Ó que lentidão Pra que que compra carro? Então anda a pé, maluco Anda a pé Porque não adianta ficar xingando aí, não Cara, otário Rapaz, andando devagarzinho Pera aí, maluco Não vem, não Não vem, não Ó, ó Ó a cagada, tá vendo? Preferência ali era minha, pô Agora aqui que a preferência é deles, ó Vamos ficar esperto aqui Pra ver se tá vindo alguém ali Eu achei que tá vindo um, ó Esse caminhãozinho aí Muito devagar Mas tá de boa, galera Vamos prosseguir aqui, ó Opa Vamos prosseguir aqui, mano De boa Podia muito bem passar nessa estrada de terra aí Só que eu não vou passar aí, não O carro já tá com problema no motor Aí eu vou esforçar ele aí ainda Nesses buracos, entendeu? Pra subir morro Passar nesses buracos aí É prejuízo Caramba, mano Vamos embora, maluco Pra você que não viu o último episódio, galera Que eu comprei a casa, mano O link dele vai tá aí na descrição, entendeu? Tive que ir lá na casa do dono da barbearia Que era o ex-dono daquela casa lá Pra buscar ele Porque o carro dele estragou E não dava pra ele ir pra cidade não, entendeu? Aí eu tive que ir buscar ele Mas aí foi legal O cara é muito gente boa A gente resolveu os problemas Arrumou Resolveu todos os documentos da casa lá no banco lá Já transferiram o meu nome O que que esse cara tá esperando? Nossa senhora, velho Já transferimos os documentos da casa pro meu nome Eu já transferi uma quantidade de dinheiro pra ele, entendeu? Pega o interesse Ele queria que eu transferisse os 100 mil De uma vez pra... Eita, mano Vamos cortar correndo aqui, ó Os 100 mil de uma vez aí pra conta dele Ele falou Não, mano Transfere só tanto Depois se eu precisar Eu te dou uma ideia aí Te ligo Qualquer coisa Aí você transfere mais dinheiro Falei que não Tranquilo, então Beleza Aí Foi isso que a gente acertou lá, galera Agora eu tô chegando aqui, ó Tá saindo o carro dali agora Será que o João tava mexendo? Será que só tava enchendo os pneus do carro? Só fazendo um balanceamento ali nos pneus e tal Beleza, galera Chegamos aqui, mano Nossa, velho Olha pra você ver a frente dele Como que está, galera Toda furada de tiro, mano Toda furada de tiro É triste, né, galera? É um carro que eu gostei pra caramba Vou olhar as rodas dele Como está Com isso o filme que eu coloquei Cuidei pra caramba do polo aí, mano Só que infelizmente não dá, né, galera? Agora eu vou ter que vender ele, mano Vou tá mexendo ele aqui, galera Resolvendo esses buracos aí Vou ver o que eu faço pra tampar esses buracos E já, já eu volto, mano Só vocês ficarem no aguarde aí, beleza? Tamo junto, galera Aguardem aí Voltei, galera Mano, desde ontem que eu estou aqui na oficina mexendo no polo, galera Tô bem cansado, entendeu? Só fui em casa almoçar e tal Agora eu tô aqui porque hoje eu... Tô aqui, mano O que que eu falei? Agora eu estou aqui Porque hoje eu vou tá indo lá, galera Levar o carro lá pro senhor que vai comprar ele, né? Ele mora na mesma cidade lá onde o Albert Leandro, né, mano? Um cara que me... O ex-dono da casa lá Que eu comprei, mano Moro, entendeu? Onde o Luke morava e tudo mais E aqui, galera O polo aí, ó Já consegui tapar todos os buracos aqui, galera Eita Ó, a polícia tá braba ali Já consegui tapar todos os buracos aqui, galera Comprei as paradas aí, ó Pros faróis aí novos, entendeu? Tá até refletindo aí, mano Tá todo show de bola, galera A única modificação que eu fiz a mais, galera Foi retirar as minhas rodas E colocar as rodas originais do polo novamente aí, né, galera? Porque Vai, eu vou comprar outro carro Vou comprar outro carro Podem ficar tranquilos Aí, claro Mas aí eu vou querer colocar aquelas rodas, né? Se possível eu vou colocar aquelas rodas No... Tô indo lá, João Fica um Deus aí, mano No novo carro que eu vou comprar, entendeu? Aí eu tirei e coloquei as rodas originais do polo aí, ó Já resolvi o problema no motor, galera? Da aceleração, entendeu? Agora o carro tá acelerando mais de boa, ó Se liga Bora, se liga, galera, ó Tá vendo? Agora ele tá top, galera Tá top de linha, mano Consegui tapar todos os buracos aí, galera Olha pra você ver o que eu ia fazer, mano Eu já tinha até... Eu ia tapar os buracos com aquela solda A base de estanho, né, galera? Para tampar os buracos aí Do carro Só que os buracos Não eram aqueles buracos grandes, né, galera? Tinha muitos buracos Mas não eram aqueles buracos grandes e tal Eu fui lá e usei a massa plástica, né? Normal A massa plástica de boa E consegui tapar os buracos Deixei tudo top E depois pintei, galera Aí ficou show de bola aí de novo Ficou praticamente novo, né, galera? Parece que não aconteceu nada Mas aconteceu E eu tenho isso na memória até hoje Mas graças a Deus tá tudo bem, né? Agora eu quero ver que carro que eu vou comprar, galera Se eu for comprar um carro agora, galera Eu não vou mexer com a Volkswagen mais não, mano Eu vou ver se eu compro agora um carro de outra marca, entendeu? Entendeu, galera? Chevrolet Vocês podem tá deixando aí nos comentários, galera Deixando aí nos comentários que carro que eu compro, mano Mas eu ainda não sei, entendeu? Ainda não sei Eu vou comprar um carro Não vou comprar carro em mão de ninguém, não Esse caminhão aí tá muito lento Comprar um carro na casa, entendeu? Em alguma concessionária Pode ser usado já Mas vou comprar na concessionária Aí, galera Vamos descer aqui, ó Que aí a gente foca lá pra aquela cidade, ó Quer ver eles jogarem pra praia de uma vez? Jogaram, não Eles esperaram Eles são gente boa, entendeu? Aqui que a gente tem que ter mais atenção Ó, tá vendo? Parece que tá de boa Podemos ir agora Vamos passar pra faixa da esquerda aqui, galera Então eu quero acelerar um pouquinho esse pó Entendeu? Vai ser uma das últimas aceleradas Que eu vou tá dando nele aí Eu ainda tenho que pintar a XRE, mano E tal Quando tiver quase chegando lá, galera Não posso me esquecer, cara Eu tenho que abastecer o tanque O tanque tá quase na reserva aí já, entendeu? A gasolina já está praticamente na reserva aí E eu tenho que abastecer Então eu não vou vender o carro de tanque vazio não, né? Vender o carro com o tanque cheio aí pro cara Pro cara não reclamar, mano Porque eu não gosto Eita De galera indo viajar Olha as malas aí em cima do carro Aí dificulta o trânsito aqui, né? Eu não... Se eu for viajar Eu não coloco mala em cima do carro não, cê é louco? Pode ser também porque o porta-malas do carro dele Não tem muito espaço, né, galera? Mas eu não coloco não, mano Porque vai que esse trem cai aí e tudo mais O que eu tô querendo é ultrapassar esse cara, velho Tá muito devagar o trânsito aqui, ó Nossa senhora, mano Tá ruim demais Eu podia muito bem jogar aqui Cadê que ia virar e... Eita Viram, galera? Cês viram? Ele freou de uma vez, mano É porque o cara... Nem foi culpa dele Foi culpa do maluco lá da frente lá, velho Eita Já ia jogar na frente do caminhão ali Mas aqui tá de boa Aí, ó Se eu jogo na frente desse caminhão Ele ia mandar eu longe, cara Nossa, velho Vou fazer esse cara acelerar agora, ó Vamos, mano Vamos Acelera aí, ó Aí, galera Agora eu parei... Eita Tá freando de novo Eu quero passar por essa... Eita Ferro, velho Não acredito que eu fiz isso, não, mano Não acredito que eu fiz isso, não Caramba, galera Deixa eu olhar aqui, mano Nossa, velho Ainda bem que não foi aquela batida Aquela batida... Bruta mesmo, entendeu? Não foi aquela batida bruta Só deu mais esse arranhão aqui, ó Nem parece um arranhão Parece que só manchou devido a... Sei lá Sujeira do para-choque dele lá e tal Nossa, mas graças a Deus Obrigado, meu Deus Não manchou, não, galera Não estragou, não, velho Graças a Deus Mas foi erro meu, velho Foi erro meu Porque... Fui tentar passar pra outra faixa aí, ó Tentar passar pra faixa da... Da direita E acabei me lascando aí, mano Vambora, galera Caramba, mano Que susto Olha o carro, ó A gasolina entrou na reserva já, galera Já está na reserva aí o tanque Entendeu? Se esse trem acabar comigo aqui agora Eu não sei nem o que eu vou fazer Vamos cortar aqui pra esquerda E vamos acelerar esse carro, velho Olha os motoqueiros aí, ó Eles não olham também, não Vambora, mano Vamos chutar agora, galera Caramba, velho Que susto que eu tomei Sério mesmo Galera, deixa aí nos comentários Carros que eu possa estar comprando Entendeu? Que eu ainda não sei que carro que eu vou comprar, não, cara Não sei mesmo Tô naquela dúvida, entendeu? A dúvida não quer calar Mas Volkswagen não compro mais, não Não dessa vez Eu posso comprar futuramente Porque eu não tenho muita coisa a reclamar deles, não Mas agora Ou é Chevrolet Tem aí BMW Tem outras marcas aí também, entendeu? Vamos passar pra essa parte aqui Que a gente vai entrar no posto aqui de gasolina Vamos entrar aqui nesse posto aqui, galera Vou comprar um refrigerante ali pra mim também Entendeu? Deixa eu só abastecer o carro aqui, ó Vamos ver Aí Agora o carro O tanque já tá enchendo aí, ó Como vocês perceberam Aí, galera Beleza O carro O tanque já tá cheio Deixa eu só manobrar meu carro aqui, mano Falar Vou chamar ele de meu por enquanto ainda, né, galera Vamos deixar ele aqui, ó Aí Nossa, velho O Polo é lindo mesmo, né, galera? Pode falar O Polo é muito lindo, cara Eu tô triste pra caramba De eu ter que vender ele, galera Vamos tá indo lá comprar um refrigerante Rapidinho a gente compra esse refrigerante aí E eu já volto, beleza? Aí, galera Beleza Já tomei o refri que eu tinha que tomar ali e tal Eu não comprei da máquina, não Porque aquela máquina ali só tem coca, mano E eu tava querendo tomar mais um de laranja, entendeu? Beleza Vamos lá continuar aqui, mano Pra gente tá indo entregar o Polo lá, né? Ó Vambora, maluco Ó Chega até cantar pneu, velho Esse carro É, eu vou sentir falta dele, né, galera? Só que Devido ao que que aconteceu Não dá pra continuar com ele, né? Vocês viram aí Que não dá pra continuar com ele Eita Tá vindo um carro aí, mano Pode ir, maluco Pode ir Quase que eu joguei na frente do cara Ó O cara não vai, velho Ele foi pra faixa da direita E agora eu vou focar pra faixa da esquerda, mano Que aqui é atividade, mano O cara fica lá naquela caminhonete Com medo de acelerar Aqui eu gosto de acelerar pra caramba, ó Meu Deus do céu Ilumina a minha mente Que carro que eu compro Vamos acelerar, tiozão Vamos acelerar Cara, eu tenho que dar um jeito de ir pra faixa da direita Rápido, ó Vai trocar de faixa ali agora Vamos entrar na frente desse cara aqui, ó E falei? Calma aí, tiozão Calma aí, tiozão Calma aí Maluco doidão Jogou na nossa frente de uma vez Esse trailer dele aí Essa van Sei lá o que que é isso Isso, agora o tanque já tá cheio, galera Agora a gente já pode entregar o carro de boa Será que vai chover, mano? O tempo aqui tá fechando, ó Eu vou entrar aqui Eita, será que eu joguei? Nossa Joguei na frente do cara ali Vamos aguardar esse sinal abrir aí, galera Aí o sinal abriu aqui pra gente, mano Vamos virar a primeira direita aqui E agora a gente vira lá na frente Lá à esquerda A gente deu sorte O sinal abriu ali rapidinho e tal Maluco aí, tá andando igual a tatarou Quantas horas já, mano? Nossa, já são 5h51 da tarde, galera E olha que eu saí lá de casa 8h da manhã, hein Pra vocês verem como que é demorado aí Eita, mano Será que o meu celular tá tocando? Ah, não Foi só a mensagem que chegou Como que é demorado aí De lá da cidade Até aqui nessa Cidadezinha aqui, ó O sinal abriu aí pra gente também Demos sorte Só que o maluco não anda, velho Vamos, vamos Sabe que os semáforos aqui Fecham rápido Eu já mexi num carro Dessa casa aqui, galera Só não lembro que carro que foi Mas já mexi Depois vocês procuram aí Nos vídeos aí Chegamos aqui já, galera Acho que essa casa ali, ó Como o meu tio me falou Entendeu? Deixa eu virar aqui Tem até um cachorro aí Já tem um senhor Ah, eu acho que é esse senhor aqui mesmo, tá? Eu acho que é ele mesmo, galera Vou tá indo lá conversar com ele Bom dia, meu senhor Tudo bem? Trouxe o carro aí, ó E já volto, galera Voltei aqui, galera Mano Que senhor educado, galera O senhor super educado Correu ali na hora que eu cheguei Já foi me dando um abraço Eu falei Calma, calma Não, meu filho Você tá com fome Vamos entrar lá Você toma um café e tal Conversei com ele Galera, nós já acertamos aqui Todas as formas de pagamento do Polo Expliquei pra ele Mostrei todo o carro detalhado pra ele Expliquei o que é isso aqui O que aconteceu agora, né? Entendeu? Mostrei o interior do carro pra ele Aí, mano Já passei a chave Os documentos Agora depois a gente vai ter que ir lá Transferir os documentos Por o nome dele, né, galera? Porque eu não vou querer ficar tomando multa aí Não sei que ele vai tomar multa Eita, eita Eu vou querer ficar tomando multa aí É... Por causa de outra pessoa O carro no meu nome E outra pessoa andando E eu tomando multa, né, galera? Mas tá de boa, velho Pular daqui Que eu quase caí ali Vocês viram, né? Embolei meu pé ali Falou, cachorrinho Falou, mano Fica com Deus aí Cachorrinho legal Tá aqui desde a hora que a gente chegou, galera Mas é isso aí, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Agora eu vou ver Tem um mototaxe ali na frente Pelo que eu fiquei sabendo Eu vou tá pegando um mototaxe ali Pra mim tá indo embora, galera E vou começar a rodar aí Pra ver Que carro que eu vou comprar, mano Não sei E agora eu vou ter que pintar a XRE Entendeu? Pra mim ficar andando É porque a XRE eu não vou vender não, galera Sinto muito aí Mas a XRE eu não vou vender não, mano Mas tá de boa, galera Olha o tamanho desse monte, velho Aquele dia que eu Mas o Luke subiu lá, hein Nós somos doidos mesmo Não somos, galera? Somos ou não somos doidos? Isso é louco, mano A gente subiu lá em cima aquele dia Eu e o Luke Tá ficando doido Mas é isso aí, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Se tiverem gostado É só tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Se você não é inscrito Inscreva-se aí Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! Tchau 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 Tchau